É hora de informar aqui no Vida e Saúde. Rubens, professor Rubens, está com a gente de novo. Obrigada, viu? Prazer estar aqui. E agora nós vamos trabalhar bastante prancha, todo ele no solo. Não tem desculpa para não fazer, por quê? Uma toalha no chão, alguma coisa só para forrar o chão mesmo. É o que tem em casa. É o que tem em casa. Não pode deixar de fazer. Murilão está aqui com a gente, querida Rafa também. E a regra é a seguinte, quando você está vendo todo mundo fazendo aqui, os três fazendo, dá vontade de ficar fazendo meio no bolo, mas foca em quem tem mais afinidade com você. A Rafa está representando os iniciantes, ou seja, aquelas pessoas que estão mais sedentárias, que estão ainda iniciando atividade física de maneira progressiva. Murilo, aquelas pessoas que estão já no intermediário, já tem um pouco mais de resistência física, mas ainda não estão assim no último, que aí o professor vai ter que representar os mais intensos, tá? Se você não conseguir fazer atividade hoje, está com roupa de trabalho e não pode fazer agora, pega no YouTube depois então e faz esse treino na sua casa mais tarde, mais à noite, ou de manhãzinha, amanhã cedinho. O importante é fazer. Agora é o seguinte, professor, eu estou destoando aqui com esse vestido de vocês. Eu achei que você vinha hoje para... Vou me retirar e agora é hora de suar a camisa aí, junto com a turma do Rubens aqui. Maravilha. Vamos lá, se você está em casa, não deixe de fazer, tá certo? E aí, agora nós vamos começar com os saltos laterais, tá certo? Lembrando que sem impacto, com impacto leve e com impacto maior. Então o Murilo vai fazer o mesmo que eu, só que a minha extensão de movimento vai ser maior. Vamos começar? 20 segundos, vamos lá. Respira sempre. Vamos lá, força. Mantém. Isso aqui trabalha a parte de fora da coxa e glúteo. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Vamos para agachamento sumô. Abre a ponta dos pés, tá? E vamos entrar no movimento. Subiu e desceu, tá? Subiu e desceu, joelho bem aberto, vai trabalhar parte interna de coxa e glúteo. E aí, quem está intenso vai ficar comigo lá embaixo e segura. Quem está no moderado, subiu e desceu. Vamos lá, 5 segundos, segura. 2, 1. Legal. Em 10 segundos a gente vai começar dando saltitos, pequenos saltos. Quem está no iniciante, chutinho para frente. Vamos lá, subiu, pulou. Isso, só saltar. Respira. Mantém. Força. Tensão. 5, 4, 3, 2, 1. Show de bola. Vamos para a prancha, joelho no peito. Desceu. Isso. Respeite o seu limite, não exagere, hein? Tensão, prepara. Entrou no movimento, vai. Respira. Força. O intenso traz o pé do lado da mão. O moderado, joelho no peito. Vai, força. Atenção, mantém. 4, 3, 2, 1. Show. Deitou na toalha. Vamos fazer elevação de quadril com o joelho aberto, hein? Junta a sola do pé. E foi, vamos. Sobe bem altão o quadril. Quem está comigo vai fazer o mesmo movimento que os dois, só que mais rápido. Vamos lá. Força. São só 20 segundos. Vamos. Fica com a gente. Vai, força. Força. 3, 2, 1. Show. Vamos para o abdominal. Não levanta. Mantém a lombar no chão para não forçar a lombar. Subiu. Vamos lá. Respira. 20 segundos. Vamos. Isso. Só vai tirar a lombar do chão o intenso. 10 segundos. Vamos. 4, 3, 2, 1. Levantou. Vamos repetir. Hoje nós repetiremos essa série 3 vezes. Bem facinho. Show de bola. Preparou? Saltitos laterais. Entrou. Vamos. Isso. Força. Show de bola. Mantém. Mantém. Só tem mais 10 segundos. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Maravilha. Abre a ponta do pé. Abre o joelho. Prepara. Desceu. Quem está comigo fica. Respira fundo. Se concentra no músculo que está trabalhado. E vai. Atenção. 10 segundos. Vamos. Força. Está queimando, mas vai. Vamos. 2, 1. Show. Vamos para saltitos. Espera um pouco. Relaxa. Temos 10 segundos de um exercício para outro. E vamos lá. Saltou. Respira muito. Respira sempre. Vamos. 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 Vamos lá. Só faltam 5 segundos. Vamos. 4, 3, 2, 1. Maravilha. Vamos para a prancha. Prancha, joelho no peito. Essa prancha é boa, hein? Respeita o seu limite. E vamos. Entrou. Vai. Vamos. Show. Vamos. Força. 10 segundos. Vai. 4, 3, 2, 1. Show. Deitou. Vamos elevar o quadril. Junta a sola do pé. Prepara. Vamos. Subiu. Bem altão. Só 20 segundos. Vamos. Isso. Legal. Mantém. Calcanha pertinho do bumbum. Vai. 10 segundos. Força. Vamos. Respira. 4, 3, 2, 1. Maravilha. Não sobe abdominal. Vamos para o abdominal 1. Mantém a lombar. Prepara. Subiu. O Murilo está mantendo alto. Curtinho. A Rafa está voltando. Eu também fico lá em cima. Vamos. Força. Respira. 4, 3, 2, 1. Maravilha. Última série. Vamos lá, vamos lá. Não desanima. Prepara para começar. E saltou. 20 segundos. Força. É a última. É para dar o máximo, hein? Para acabar. Força. Respira. 10 segundos. Vamos. 4, 3, 2, 1. Show. Abre o joelho. Abre o calcanhar. Ponta do pé aberta. Vamos lá. Prepara. Desceu. Quem está comigo fica. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Respira. Força. Segura, 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 segura. Vamos. 10 segundos. Vai. Vai tremendo tudo. É assim mesmo. Mantém. Vai, vai, vai. Vai. 3, 2, 1. Vamos saltar para relaxar essas pernas aí. Soltar um pouco do ácido lático. Não vai ficar dolorido, hein? Subiu. 20 segundinhos. Força. Começando a suar, Murilo? Isso aí. Como é que está, Rafa? Show de bola. Vamos lá. 10 segundos. Respira. 4, 3, 2, 1. Vamos para o chão. Prancha o joelho no peito. É a última, hein? Dá o máximo. Vamos. Prepara. Foi. Respira. Esse é o melhor. Lembra que o mais difícil queima mais. é para o melhor. Vamos lá. Atenção. 4, 3, 2, 1. Deitou. Sobe o quadril. Junta a sola do pé. Abre o joelho. Mão no chão. Prepara. Subiu. Bem altão. Vamos. Isso. Maravilha. Mantém. Vai, vai, vai. E a última. Vamos. Última série. Atenção. Isso. Prepara. 4, 3, 2, 1. Para fechar com o abdominal. Vamos lá. Atenção. Prepara. E subiu. 20 segundos. Vamos. Força. Respira. Respira muito, vai. Não bloqueia. Vamos. 10. Atenção. Vamos. 4, 3, 2, 1. Show. Parabéns, Murilo. Parabéns. Hoje parece que está todo mundo sem fôlego por aqui, gente. Hoje foi mais forte, hein? Hoje foram três, né? Hoje foram três. Olha só, essa galera que vai recuperar o fôlego. Eu vou também te dar um tempinho para recuperar o fôlego. Intervalo. E a gente já volta com receita saudável para você dessa tortinha de pêssego. Muito bom treinar assim, muito bom deixar o coração bombando. Daqui a pouquinho recupera, mas é bom deixar o seu músculo saber que... Você saber que o seu músculo existe. Foi trabalhado. Foi trabalhado, né, Rafa? A gente vai para o intervalo e dá a volta. Tem essa tortinha. Rapidinho a gente já volta. Tchau. 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 Tchau.